Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática, prática, prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nesse vídeo eu trago a correção da questão número 24 que caiu no processo seletivo do IFMG, Instituto Federal Minas Gerais, para 2023 e a habilidade cobrada para a resolução dessa questão é cálculo de área de triângulos. A logomarca de uma empresa de engenharia foi elaborada dispondo-se três triângulos, retângulos e isósceles, de forma que do maior para o menor, a medida dos catetos é sempre metade da medida dos catetos do triângulo anterior, conforme a figura seguir. A empresa deseja fazer uma chapa de aço com a logomarca da empresa para fixar na fachada da sede do seu escritório, usando como referência que o maior triângulo tenha catetos de quatro metros cada um. Sendo assim, a área da chapa de aço a ser fabricada em metros quadrados é igual a quanto? Então veja bem, diz aqui que o maior triângulo precisa ter cateto medindo quatro. Então vamos anotar isso. Também diz que são triângulos isósceles, mas aqui já confirma, né? Porque se os catetos medem quatro, tem dois lados com a mesma medida, os triângulos são isósceles. E do maior para o menor, a medida dos catetos é sempre a metade da medida do cateto do triângulo anterior. Então se esse triângulo tem um cateto medindo quatro, esse tem um cateto medindo dois. E o pequenino aqui tem um cateto medindo um, porque um é a metade de dois, dois é a metade de quatro. Sendo assim, aqui também dá um, né? Um aqui, um aqui dá dois. A área de triângulos, quando se trata de triângulo retângulo, que é esse caso aqui, ó, a gente diz base vezes altura, então um lado vezes o outro. Vamos chamar isso aqui de T1, triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3. Então a área é base vezes altura sobre dois. Então a área do T1 é a base que é quatro vezes a altura que é quatro sobre dois. Quatro vezes quatro, dezesseis sobre dois, oito. Então a área de triângulo 1, oito metros quadrados. Do T2, dois vezes dois, que os catetos medem dois, base e altura, você invertendo, essa aqui viria para baixo, essa aqui ficaria na altura, que dá quatro, que sobre dois dá dois. Dois metros quadrados. E do trianglinho, do triangulozinho aqui, ó, base que é um vezes a altura que é um, vai dar o mesmo, dividido por dois, um meio ou zero vírgula cinco. Somando a área de T1 com a área de T2 com a área de T3, oito mais dois, dez, com mais zero vírgula cinco, dez vírgula cinco metros quadrados. Alternativa correta, letra A. E até a próxima videoaula. E é uma videoaula muito bacana, que é uma questãozinha muito interessante. Para assistir, basta clicar no canto superior direito aqui, valeu? Espero que você tenha gostado e te convido a se inscrever aí no canal Matemática Simples e Prática. Aqui é bom estudar, vem que é bom aprender, e para facilitar, eu vou ajudar você.